Cuidado menina, cuidado rapaz, a pimenta malaguenta ela arda até demais Cuidado menina, cuidado rapaz, a pimenta malaguenta ela arda até demais Já passei nos olhos e também na boquinha, mas ficou ardendo a minha bochechinha Ai que coisa louca essa pimentinha, vou ficar com a boca toda molhadinha É malagueta, é malagueta, ela queima tua boca e também tua bochecha É malagueta, é malagueta, ela queima tua boca e também tua bochecha É malagueta, é malagueta, ela queima tua boca e também tua bochecha É malagueta, é malagueta Ela queima tua boca e também tua bochecha Cuidado meninas, cuidado rapaz A pimenta malagueta, ela arda até demais Cuidado meninas, cuidado rapaz A pimenta malagueta, ela arda até demais Já passei nos olhos e também na boquinha Mas ficou ardendo a minha bochechinha Ai que coisa louca, essa pimentinha Vou ficar com a boca toda molhadinha É malagueta, é malagueta Ela queima tua boca e também tua bochecha É malagueta, é malagueta Ela queima tua boca e também tua bochecha Vieram me falar, que coisa louca Essa pimentinha em tua boca Ela te deixa toda maluquinha E deixa vermelha tua bochechinha É malagueta, é malagueta Ela queima tua boca e também tua bochecha É malagueta, é malagueta Ela queima tua boca e também tua bochecha Vieram me falar, que coisa louca Essa pimentinha em tua boca Ela te deixa toda maluquinha E deixa vermelha tua bochechinha É malagueta, é malagueta Ela queima tua boca e também tua bochecha É malagueta, é malagueta Ela queima tua boca e também tua bochecha